Fala Players! Trazendo hoje novamente Glitch Dash. Deixa o like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Esse jogo aqui é muito doido, seu caminho vai se fazendo na sua frente, vai aparecer obstáculos e você tem que desviar deles. Tem algumas gemas, diamantes né, para você pegar aí também, se você quiser. Isso aí é opcional. Só que o caminho não é opcional não, você tem que ir desviando aí e vai acontecendo umas coisas bem doidas. Vamos ver até onde que eu chego. Parece que tem que chegar na 100% ali na verdade. E deu. Chegamos aí em 100%. O que que quer dizer isso? Chegamos agora numa fase que parece que é de gelo. Que doideira hein, velho. Olha só. Hum, quase bati ali. Hum, morri. Cheguei em 31% aí da fase. É isso aí, vamos tentar de novo aí, passar dessa fase aqui, velho. Essa fase aqui parece que é punk né. Baixou, virou aqui para a esquerda, pulou. Da outra vez eu perdi em um pulo também né. Acho que foi bem ali na áudio que eu acabei de passar. Esse jogo é uma doideira, tem que ter um reflexozinho aí, confesso. Quanto melhor seu reflexo, melhor você se sai aí. Nesse game. Pulou, pulou. Opa, pulou aqui também. Estamos chegando aí no 100%. É isso aí, passamos mais uma fase. Arte completa. Agora a gente está num lugar aí, parece outro planeta né. E eu já me lasquei. Acho que eu posso ressuscitar aqui, velho. Ou será que não? Tentar de novo é o jeito. A armadilha ali foi bem tensa também, né. Eu não estava esperando aquilo não. E já me lasquei de novo. Tentar parar de fazer coisa difícil. Isso. É punk. Tentar parar de fazer coisa difícil. E só seguir o caminho aí. Essa fase aqui é doideira pura, velho. Que louco. Pelo menos sempre parece que é a mesma fase. Então você pode... Parar de pegar essas gemas aí que só está me lascando. Você pode decorar o caminho aí, no fim das contas. Porque é a mesma fase. Não é coisa aleatória não. Uma questão de tentar várias vezes. Porque ó. Já cheguei mais longe. Já passei da metade dessa fase aqui. Ai. Tomei. Olha só. Voltei do mesmo lugar aqui praticamente. Só que eu já morri de novo. Dá pra usar mais um negócio aqui. Bom. Se eu morrer agora. Já vou encerrar por aqui mesmo. Legal. Então é isso. Esse foi Glitch Dash. Um jogo aí de reflexo. Pra você jogar no celular. Então é isso. Valeu. Falou. E até mais.